Futebol Carioca 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 É verdade, então tá bom, então boa noite Muito boa noite, Gabriandesa, um abraço pra você Cláudio Burger e também toda a galera esperta Aqui ligada no Fute Rio na geral Destaque inicial fica por conta Dessa última rodada da Taça Rio 11 times aí brigando Por uma classificação, acho que só o Madureira Não tem chance de conseguir avançar A fase decisiva do primeiro turno Na verdade 10 porque o Flamengo já tá garantido Então, temos até mesmo o Flamengo Então 10 equipes aí em busca De 3 vagas nessa sequência E a situação complicada Pra Botafogo e Fluminense Precisando de uma combinação De resultados E partidas importantíssimas Como Português e Boa Vista No elo direto, assim como Bangu e Cabofriense Duas partidas Que merecem atenção especial Também destaca no Fute Rio na geral Por conta desse teor decisivo Já que teremos uma grande Probabilidade de dois times de menor investimento Nas fases semifinal Do Campeonato Carioca Pode acontecer realmente Obviamente nós vamos estar em cima da jogada Pra saber o que vai acontecer Já a partir de amanhã Com jogos às sete da noite Que brilhante horário E domingo às quatro da tarde São seis e quatorze Aliás é cinco né Domingo é cinco horas né Domingo cinco E sábado sete horas da noite Tá bom então Vamos fazer o que Domingo Que horas? Cinco horas Cinco horas da tarde Tá qual o jogo Vai ser sete horas Sete horas vai ser amanhã Hoje amanhã Todos os jogos Toda rodada final do grupo B né Grupo C na verdade Ao contrário Grupo C Às sete horas da noite Horário Perfeito Parabéns Parfait Como diriam lá em Paris Seis e quinze Aqui na cobertura mais completa Do futebol carioca E você ouvinte Também a parte importante Do nosso programa Participação do ouvinte O ouvinte tem voz E tem vez Aqui no FuteRio.net Mande seu recado No twitter Arroba site FuteRio No facebook.com Barra FuteRio E no whatsapp 997262997 Não entendeu? A gente repete DDD 21 997262997 O que não falta É interatividade Pra você ser ligado com a gente Agenda Transmissões da semana Na Rádio FuteRio Amanhã a bola rola No Grupo X Amanhã tem rodada dupla Aqui na Rádio FuteRio 4 da tarde Lá no estádio Julite Coutinho A volta das rodadas duplas Na Rádio FuteRio Lá no Julite Ou como diria O amigo nosso De Lex Tem América E bom sucesso Bola rolando Às 4 da tarde A eleição começa Às 3 e meia Com o Breno Monsef Explodindo tudo Em cima da jogada Logo depois A bola rola Às 7 horas Coladinho Com o Julite Coutinho Tem Luso Brasileiro Para a última rodada Da Taça Guanavara No Grupo C Portuguesa E Boa Vista Vitor Costa O locutor que a galera gosta Vai dar o tom do recado E este que vos fala Estará no nosso glorioso plantão E no domingo A bola rola Às 4 da tarde Aliás é 5 A eleição Começando às 4 e meia Para Cabo Friense E Bangu Também o último jogo Do Grupo B Nessa Taça GB Lá no estádio Alair Correia O popular Correão E você curte com a gente Valeu Dudu A nossa transmissão ao vivo Mandar um abraço Para o pessoal Lá do São Cristóvão Como diria lá Martini Barro Mas antes disso É hora da gente fazer Uma análise preliminar Sobre a disputa Desse campeonato carioca A disputa Desta gloriosa Taça Guanavara Na verdade A gente vai falar De Taça GB E Grupo X Mas ainda hoje Vai ter muita informação Também de B1 De B2 A galera começando A se preparar Tem notícia Tem entrevista E você curte junto com a gente Já já Falaremos dos jogos Do Grupo X amanhã Entre Américo E Bom Sucesso E Goitacais e Rezende Rezende e Goitacais Aliás joga lá No Sul Fluminense Mas antes disso A gente fala de Taça Guanavara Porque teremos A última rodada Acontecendo Neste final De semana Atenção então Para os jogos Entre amanhã e domingo Bola rolando neste sábado Para as partidas Do Grupo C Todas as 7 da noite Fluminense e Macaé No Estádio de Los Larios No Newton Santos Botafogo e Madureira E no Luso Brasileiro Português e Boa Vista Domingo 5 da tarde Pelo Grupo Da Letra B Em São Januário Vasco e Volta Redonda No Mané Garrincha Em Brasília Nova Iguaçu e Flamengo E no Correão Cabo Friense e Bangu Classificação de momento Na Taça Guanavara No Grupo B O Flamengo lidera Com 10 pontos Em segundo Bangu com 5 Saldo de gol 1 Em terceiro Nova Iguaçu com 5 Saldo de gol 0 Em quarto Cabo Friense com 4 Saldo de gol menos 1 Em quinto Vasco com 4 Saldo de gol menos 1 E totalmente empatado Com o Tricolor Praiano E em último Volta Redonda com 4 Saldo menos 3 Todo mundo tem chance De avançar Nesse grupo De chegar aí A semifinais Da Taça Guanavara No Grupo C Tudo em aberto Também A exceção Pelo já eliminado Madureira Em primeiro Batafogo com 8 pontos Em segundo Boa Vista com 6 Saldo 1 Mas na verdade Tem 6 e 2 vitórias Tem então a vantagem Verdão Em terceiro Portuguesa Com 6 pontos E 1 vitória Em quarto Fluminense com 5 Em quinto Macaia com 4 E em sexto Madureira Com apenas 2 pontos Ganhos Essa portanto É a situação Nessa Taça Guanavara De momento As semifinais Estão sendo Flamengo e Boa Vista E Botafogo E Bangu Mas é claro Que tudo isso pode mudar E amanhã Nós conheceremos Os classificados Do Grupo C Justamente aquele Em que tem Todas as possibilidades A exceção Do Madureira Em termos de classificação Pode passar Todo mundo Só o Botafogo Que pode A única possibilidade Do Botafogo Talvez não entrar Se tivermos um vencedor Entre Boa Vista e Portuguesa E se o Fluminense Der uma grande goleada No Macaia Ou uma vitória Que tire A diferença de saldo De momento do Botafogo Tem 2 E o Fluminense Tem menos 1 Então se o Botafogo Por exemplo Perder para o Madureira Por 1 a 0 O que seja O Fluminense Ganhando Por 3 gols De diferença Já ultrapassa O Botafogo Porque se vencer Por 2 a 0 Aí empataria No saldo E também Em todos os critérios Na verdade Aí teria O critério de desempate Seria o confronto direto Que foi o empate Então os cartões amarelos Decidíveis Mas para não depender disso O Fluminense Teria que ganhar Por 3 gols E torcer para o Botafogo Perder por 1 Por exemplo Para então garantir A sua classificação Desde que Boa Vista e Portuguesa Tivessem o vencedor Para o Fluminense Até serve Se Boa Vista e Portuguesa Empatarem Então Burger O que pensar Nessa rodada Amanhã já abrindo O grupo C Times de menor investimento Com possibilidade De avançar No grupo C Apenas um vai avançar Porque Boa Vista e Portuguesa Não podem ir juntos Se um for O outro fica E tem até A possibilidade Dos dois ficarem Enquanto no grupo B A maior possibilidade Até Dependendo Da situação É de um pequeno avançar Porque o Vasco Tem que ganhar Do Volta Redonda E torcer Obrigatoriamente Por um empate Entre Bangu e Cabo Friense Aliás Tem que torcer Um empate Ajuda o Vasco Mas se o Bangu Ganhar o Vasco Não tem chance nenhuma O Vasco Só poderia se classificar Caso O Nova Iguaçu Tropeçasse Com o Flamengo A Cabo Friense Até podendo vencer O Bangu Mas o Vasco Tendo que vencer Por uma vantagem maior Os pequenos Tem a chance Na noite De serem os intrusos Nessa semifinal É assim Vamos começar Com o Vasco Acho que não está muito Pensando Nessa Nessa Que teria jogos seguidos Então seria complicado E vai ser um Um tal de placar Futril Radinho Contas Então vai ser Haja matemática Entrando Dentro e fora de campo Então Faz um gol lá Faz um gol aqui E saldo de gols Quem tem mais vitórias Então vai ser Se depender Desse negócio De critério De desempate Vai enrolar a galera Viu É verdade Vou até aproveitar Aqui pra ver Eu falei de repente Da possibilidade De empatar Tudo Porque Por exemplo Nós temos aqui A Cabo Friense E o Vasco Totalmente empatados Eles podem entrar Na zona de classificação Ou pelo menos Se aproximar dela Numa eventualidade Seria o seguinte A Cabo Friense Ganhar do Bangu Porque aí iria pra sete pontos O Bangu seria eliminado Lá no Correão Lá no Correão Complicado O Nova Iguaçu Tropeçar contra o Flamengo Ou seja Empatar ou perder O Nova Iguaçu Ganhar do Flamengo Ele não passa o importante Pra se classificar Mas Convenhamos Admitamos O Flamengo já tá classificado O Flamengo tá classificado Pode ser que o Nova Iguaçu Invente alguma coisa Mas vamos pensar Que o Nova Iguaçu Talvez tropece E a Cabo Friense Ganhe A Cabo Friense Iria pra sete pontos Se vencer por 1x0 Passa a ter 4 pontos Saldo 0 6 gols prós 6 gols contra Se o Vasco Vencer o Volta Redonda Também por 1x0 Ele tem 4 pontos 0 de saldo 6 gols prós 6 gols contra Empata tudo Aí eu acho Que a Cabo Friense Leva vantagem Por quê? Por causa do confronto direto A gente lembra Que no Correão A Cabo Friense Venceu Pelo placar de 2x1 Com o gol marcado Pelo glorioso Levito Mas os critérios De desempate Serão os seguintes Pela ordem Vitórias Saldo de gols Gols prós Com o pronto direto E aí sim os cartões E se empatar Até nos cartões Tem essa possibilidade De entrar os cartões Em campo Ou fora de campo Tem, tem Tem a possibilidade Desde que haja um empate Em tudo Por exemplo Mas que me responda Dá um placar Pros dois jogos Vamos lá Botafogo e Fluminense Do Grupo C Que o Botafogo Perca Botafogo perde De De 1x0 Vai ficar Com duas vitórias Um de saldo Cinco gols pró E quatro gols contra Fluminense Ganha De 2x1 Do Macaé Fluminense Passa a ter Oito pontos ganhos O jogo é onde? É Los Larios Lá em Xerém Oito pontos Um de saldo Aliás É Um de saldo Cinco gols prós E quatro pontos Empataria tudo Entre Botafogo E Fluminense E aí Obrigatoriamente Um dos dois passaria Por quê? Porque Se Botafogo e Fluminense Empatarem todos em pontos É Obviamente vão chegar A oito pontos É a única chance De eles empatarem E aí Se Boa Vista e Portuguesa Ficarem na igualdade Botafogo e Fluminense Avançam Mas aí A primeira colocação Teria que ser definida Através dos critérios Se tiver um vencedor Esses critérios Vão definir Classificado ou não Então nós podemos ter Um grande E um pequeno Classificando-se Pelo número de cartões Porque eles vão empatar em tudo Em pontos Em vitórias Em saldo E em gols pró E o confronto direto Foi 0x0 Então só os cartões É que nesse caso Definiriam E até aí Pode ser que haja Um empate Porque a gente sabe Que o cartão amarelo Ele vale Obviamente um cartão amarelo E o cartão vermelho Peraí, peraí, peraí Vou jogar no Google Pra ver se um amarelo Vale um amarelo Não, por que que eu vou explicar isso? Tá confirmado Um amarelo e um amarelo Porque o vermelho Vale três amarelos Então Não conta como dois Por exemplo Então são três amarelos É O cartão vermelho Conta como sendo três amarelos Então no somatório geral Se o time tiver dois cartões amarelos E um vermelho Ele tem na verdade cinco cartões Então é essa situação Que vai acontecer De momento Por agora Com o nosso glorioso PDF Da federação Devidamente atualizado Vou já já confirmar Como é que fica Botafogo e Fluminense Em questão de cartões Até agora Diria amigo nosso Cartões Mas assim Deixa eu só Complementando Pelo que tá se desenhando Vasco e Fluminense Tem grande chance De ficar de fora, né? Sim A chance é É bem real Mas até por Vasco Mesmo vencendo Porque acabou o Friense Vencendo o Bangu Se empatar em tudo No confronto direto Acabou o Friense e passa Nos cartões Tá onze pro Fluminense E nove pro Botafogo Então amanhã Além do placar Futebol A galera pode ficar Ligada também Nos cartões Porque dependendo Dos resultados Isso pode acontecer Qual foi o jogo Que teve que Não, foi a Copa Rio Que se classificaram Que se classificou Se o Bangu E não a América Pelo cartão Aconteceu também Na Copa Rio De dois mil e Dezesseis De dois mil e quinze Com o Macaé Que foi eliminado Ganhou o jogo Em Moça Bonita E foi eliminado Para o Volta Redonda Ou para o Bom Sucesso No Número de Cartões Esse jogo Pelos cartões É verdade Também estava no jogo E teve um título Que foi decidido assim Na segunda onda De dois mil e treze Acabou o Friense No Triangular Empatou tudo Entre Cabo Friense E Bom Sucesso E aí o Número de Cartões Definiu E a Cabo Friense Acabou passando Mas no Triangular É mais fácil De isso acontecer Porque são menos jogos E se todos Todos forem Com o placar igual O placar parecido Realmente pode ser Que haja um empate Em tudo E aí só os cartões Mas podemos ter Então essa possibilidade Rolando amanhã De Cartões Amarelos Definindo ou classificado Para você Léo Pinheiro De momento na situação Flamengo e Bangu No Grupo B Botafogo e Boa Vista No C Mas tudo em aberto No Grupo A No Grupo B Todo mundo podendo passar Até o Volta Redonda Com um pouquinho de sorte Aliás um bocado de sorte Poderia se classificar Enquanto no Grupo C A coisa fica realmente Mais em aberto O Macaé talvez Tem a missão mais difícil Porque tem que bater O Fluminense em Xerém Mas Boa Vista e Portuguesa Ganhando Não dependem de mais ninguém Amanhã vale classificação Os dois São morrem abraçados E empatarem Só um detalhe Dele contra o Volta Redonda Eu acho que sai daí O classificado O Novo Iguaçu Vai enfrentar um Flamengo Que vai com força máxima Como informa FuteRio.net Apenas uma alteração A saída do Willian Arão Na verdade Uma situação que não vai acontecer Esse retorno do Willian Arão A equipe Já que ele se lesionou No jogo treino Contra o Bom Sucesso Que aconteceu nesse meio de semana Então um Flamengo Que enfrenta o Novo Iguaçu Em Brasília Com força máxima Então o Novo Iguaçu Vai ter uma missão Muito complicada E não acredito Que o Novo Iguaçu Chegue aos oito pontos E consiga a classificação No duelo direto Bangu e Cabofrense Uma partida decisiva Com essa questão Do psicológico Pesando bastante Acredito no empate E eu acho Curiosamente Que o classificado Sai justamente Da dupla Que está na lanterna Desse grupo B Vasco da Gama E Volta Redonda Acho até que O Volta Redonda Diante desse panorama Do Vasco da Gama Pensando na fase preliminar Da Copa Libertadores Talvez com um time alternativo Embalado com essa vitória O Volta Redonda Também pelo bom momento Recente Do Dija Baiano Volta Redonda Vencendo esse jogo Acho que consiga Essa classificação Repetindo Com Bangu e Cabofrense Um jogo muito nervoso Um jogo muito Pegado Psicologicamente E também dentro do campo Um time que Uma partida Perdão Que pode terminar empatada Com uma grande probabilidade Terminar empatada E um Novo Iguaçu Contra o Flamengo Muito forte Acho que Vasco da Gama Se for com o titular Ou então Volta Redonda Diante de uma equipe Reserva Cruz Maltina Posso conquistar A classificação Pra mim Fica com a dupla Da parte de baixo Da classificação Andres É vamos ver Porque realmente Existe uma possibilidade Disso acontecer Haverá dois jogos Chave né Entre pequenos Um em cada dia Nós estaremos nos dois Portuguesa e Boa Vista Cabo Friência e Imbangu Que vão ser fiéis Da balança nos grupos E em que o empate É ruim pros dois Em português e Boa Vista O empate É o jogo da rodada É o jogo da rodada né Em português e Boa Vista O empate pode até Não eliminar os dois Se por exemplo Se por exemplo O Fluminense e Macaé Empatarem Mas aí só o Boa Vista Avança Porque vai ter mais vitórias E aí vai ficar a classificação Como já está Nesse momento Botafogo enfrenta o Madureira Já eliminado Tem grande chance De ficar com a primeira Colocação É da chave Que só seria perdido No caso Do Boa Vista Ou da portuguesa Ganharem E aí O Botafogo Tropeçar Diante da equipe Do Madureira O que me parece improvável Madureira que inclusive Tem informação De Jair Foi efetivado Como um novo técnico Ele que vinha trabalhando Nos juniores Após a saída de PC Guzmão Que o Futirio.net Bateu de primeira Na segunda-feira Enquanto em Bangu E Cabo Friense Ou Cabo Friense e Bangu É certo dizer Que o empate É Quase certo pelo menos Dizer que o empate Não serve a ninguém Porque A não ser que o Flamengo Vença o Novo Iguaçu E o Vasco Voltasse Também empatem O Bangu Também poderia perder Essa vaga O Bangu só se classifica Com um empate Se O Novo Iguaçu Perder ou empatar E Se O Vasco Volta a Redonda Empatarem também Porque se um dos dois Ganhar Vai pra sete pontos O Bangu com seis Seria eliminado Então muitas possibilidades Muitas alternativas Pra essa rodada De final de semana E a gente é claro Que é a participação Do ouvinte Também pra saber Quem é que avança Quem é que deixa de avançar Na sua análise No seu comentário Aqui no FuteRio.net Em Twitter Arroba site FuteRio Em Facebook Em Facebook E em WhatsApp 997262997 Seu Claudio Boa Gabriel Você que Um menino Um homem Bem informado Fala aquela Fala aquela É Não tem um notório Saber Boa Não aí Essa, você que tem o notório saber, chegando nas semifinais da Taça Canavara, tem alguma premiação, algum dinheiro a mais? Em princípio não tá previsto não, viu? Pelo menos que tenha sido anunciado oficialmente não. Aliás, até vale a pena te dar uma olhada aqui em relação a como fica essa distribuição das semifinais. Só lembrando que, respondendo a pergunta do Burger, na verdade, não há uma previsão de premiação para alguma equipe. Uma cota, né? A não ser pela posição final. Acredito que, terminando o campeonato, dependendo de quem ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí pode ser que haja premiação. Mas em termos de turno, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Mas falando em relação a semifinais, o primeiro de um grupo contra o segundo de outro, né? E o time que tiver ficado em primeiro campeão de cada grupo, ele tem a vantagem do mando de campo e do empate. Então não haverá pênaltis, quem empatar joga em casa. Na verdade, escolhe o mando de campo. Mas me parece pouco provável que nós tenhamos aí uma semifinal, um time classificado em primeiro que vai decidir jogar fora. Então, podemos dizer que quem se classificar em primeiro joga em casa. E aí, a vantagem também do empate favorece o time que ficar em primeiro lugar. E aí, obviamente, quem passar se classifica. Mas até uma coisa que tinha sido falada é que o Maracanã seria o estádio que sediaria as semifinais da Taça Guanabara. Mas, pelo menos, isso é uma ideia informal. No regulamento, é até mais uma, né? Porque o regulamento diz que o time que fica em primeiro tem vantagem de decidir o mando de campo. Mas há uma situação informal que dá conta de que o Maracanã vai receber os dois jogos. Mas, assim, só para o Maracanã, vai ficar fechado. Não sei qual dia vai ser o show do Phil Collins. Acho que é dia 20, 22. Tem que ver isso aí, porque tem que ver isso aí. Lógico, ele não vai pegar as semifinais. Mas vai ficar um período fechado, né? O Maracanã serve para tudo. Menos para o jogo. Menos para o futebol, né? O show do Phil Collins vai acontecer. É dia 22. Dia 22 no Maracanã, exatamente. Então, ele deve ser fechado já uma semana antes. Depois do Carnaval, né? Então, já deve estar começando a ser fechado para ter tudo a parada. E fecha um pouco antes para abrir só um pouco depois também. É, porque tem um desmonte. O liberado, o Flamengo já nem vai poder jogar no Maracanã por causa disso. Sério, Léo. Mas o Phil Collins é fantástico. O show dele é bacana. O problema é, valores dos ingressos variam entre R$ 135,00, R$ 700,00 e R$ 60,00. Minha nossa. Eu vou ficar aí, sabe como? De filho de casa, né? De pipoca. Mora do lado do Maracanã. Faz que nem o Marcos Coelho fazia no show do Rock in Rio. Morava no quintal da cidade do Rock. Então, muito tranquilo de acompanhar, dá para ouvir tudo. Bom, R$ 6,35, já já continuaremos falando sobre as informações do futebol do Rio de Janeiro. E também vou lá no Facebook, porque exatamente às R$ 6,35 você sabe que aqui você está no Fute Rio na Geral. Pitadinha Histórica. Pitadinha Histórica volta no tempo para você relembrar com a gente jogos históricos e marcantes do futebol do Rio de Janeiro. No dia como o de hoje, no ano de 1983, o Flamengo empatava com o Rio Negro do Amazonas, lá no Ismael Benigno, em Manaus, pelo placar de 1x1 pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Rio Negro marcou o Tiquinho e pelo Flamengo marcou o Zico. Zico e Tiquinho fizeram gol no mesmo jogo. O Rio Negro de Ivan Gradim jogou com Tobia, Jair, Darinta, Toninho e Tonho, Dalmo, Pedrinho e Berg, Alcino, Tiquinho e Zé Luiz. Entrou o Raulino. No Flamengo de Paulo, César, Carpegiani. Já era ele. Raul Leandro Marinho Figueiredo Júnior, Andrade Adilho e Lico, Zico Baltasário e Robertinho. Entrou Edson na equipe do Flamengo. Rio Negro 1, Flamengo 1, em 2 de fevereiro de 83, há exatos 35 anos atrás. 6h36 aqui na Rádio Fute Rio, galera do Facebook ligada junto com a gente, curtindo a cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Deixa eu ir abraçando aqui o pessoal que já está conosco, rapaz. Já está comentando, já está compartilhando, já está aqui junto com a gente, fazendo conosco essa cobertura. Marzinho Zanella, sempre nos horários das 18, na segunda e na sexta. Tiro meu tempo para ouvi-los. Programa esportivo de primeira linha, parabéns a toda a equipe. Valeu Marzinho, obrigado pela audiência, pelo carinho seu e de toda a nossa galera que nos ouve aqui. Nos ouve no podcast, na TV Fute Rio. Você que não pode ouvir ao vivo, ouve com a gente na reprise. Que é, na verdade, a todo momento, em youtube.com.br TV Fute Rio. Você ouve a hora que quiser, ouve, pausa, volta, acompanha junto com a gente todas as edições do Fute Rio na geral. E, obviamente, faz conosco a nossa transmissão. E também no Twitter, em arroba site Fute Rio e no WhatsApp em 997262997. Rápido break, 3 minutos e meio na volta, mais Fute Rio na geral com o Grupo X. E daqui a pouquinho também tem segundona, terceirona, tem comentários, tem entrevista sem interatividade. E muito mais no Fute Rio na geral de hoje, que vai até as 8 da noite. Continue conosco aqui na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Fute Rio.net Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas. E há 60 anos, trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Mestre Furnas. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Engiark Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engiark, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já. 2580-1334. 2580-1334. E faça um golaço na sua obra com a Engiark. Acesse o site do Fute Rio, www.futehrio.net E confira todas as notícias do seu clube de coração. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engiark Construções. Continua a sintonia. Fute Rio. Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Aonde tiver emoção, Fute Rio. Fute Rio. Fute Rio está ao seu lado. Fute Rio. Fute Rio. Fute Rio pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio. O nosso canal do YouTube é muito fácil. Basta acessar youtube.com.br tvfutehrio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. Youtube.com.br tvfutehrio. É o futhrio.net também no YouTube. Inscreva-se já. Série A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 6h41. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Até as 8h da noite, você sabe. Está todo mundo ligado com a gente. Me salva aí, MC Serginho. Hey people. Everybody, thank you to my head. My name is MC Serginho. E aí, galera da Rádio Fute Rio. Aqui é o Ponto Esquerda. Cansado de guerra, mas Ponto Esquerda. Valeu. Tamo junto, Fute Rio. Um grande abraço aí, Geraldo da Rádio. Fute Rio.net. Valeu, Serginho. Obrigado pela participação. Serginho, meu vizinho lá da área, está sempre ligado com a gente. Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores do Fute Rio na geral, ficariam enojados. Gunter Schweitzer disse. É o melhor programa. É o melhor programa. Dentro e fora dos microfones. Seis e quarenta e um aqui na Rádio Fute Rio. Siga participando no Twitter, arroba site Fute Rio, facebook.com barra Fute Rio. E no WhatsApp, 997-262-997. Seis e quarenta e dois aqui na Rádio Fute Rio. Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso Twitter. O Passarinho Azul, arroba site Fute Rio. Com a galera curtindo aqui a nossa transmissão. É, rapaz, tem negócio de radar trânsito seguindo a gente, Léo Pinho. Me conta, me conta. É, radar trânsito RJ aqui, pessoal. Tudo que é de Twitter, os caras retweetam. Moral, né? Moral o quê, rapaz? Obrigado pela audiência. Também, Manoel Alces, assim como Marcos Dias Silva, Pedro Lucas. Galera do Futebol Alternativo. Inclusive, retweetando a matéria que eu fiz hoje de manhã. E por sinal, muito bacana e parabéns. Muito bonita a matéria. Obrigadíssimo. Hoje a matéria é que fala sobre os 60 anos do senhor Robson Ludigero de Jesus. De nome você não vai saber. Mas o Léo Pinheiro, que é da Zona Oeste, já ouviu falar. Conhece o ponta-direita Tuxê do Campuzca? Sim, rapaz. É... Ele esteve em campo, na pelada de Masters. Bangu, inclusive, com uma barriga. Isso, um talento absurdo. Bem lembrado. Aí esqueci de citar esse negócio na matéria. A forma dele com um barrigão enorme, cara. Isso. Também uma grande imagem, né? Capturada pelo João Carlos Gomes. Verdade. Da assessoria do Bangu. Ele contra André Gomes. André Gomes, isso. Volante do Flamengo. O André Gomes, bem fisicamente. Muito mais jovem. E o Tuxê, carregando um peso extra na região da barriga. Conseguiu ganhar na velocidade nessa oportunidade. Pelo menos no clique feito pelo João. E marcou o gol da vitória do Bangu. E foi um a zero, né? Um a zero o gol do Tuxê. Na festa... Relativa aos 70 anos de Moça Bonita. Contando com grandes nomes, como... Marinho. Ademir da Guia. O ataque do Bangu era Ademir da Guia. Marinho e Ado. Jesus amado. Tínhamos o Mário também como opção ali no setor de meio campo. Além dessas feras, como o Douglas Silva no meio campo. Também o próprio Tuxê, que foi o autor do gol. Que ganhou esse destaque também na mídia. Principalmente nas redes sociais. Já que com essa capacidade de viralizar situações curiosas. No Twitter, né? Isso, principalmente, né? Pegando o nome de dois gigantes do Rio de Janeiro. O Bangu e o Flamengo. Ainda mais na imagem aqui. Repetimos. Tinha uma barriga muito grande do Tuxê. Do Tuxê. Isso, e ainda se mostrando muito a categoria. Você sabe que... Sejamos justos. Ele se aposentou há 30 anos. Mas que tá gordinho, tá? Fala, bô. Em verdade, sempre. Sempre. Você se lembra do desenho da tartaruga Tuxê? É por isso que eu tenho esse apelido. Só que o casco fica embaixo, meu filho. É o do Tuxê. Pelo menos agora. Mas o Tuxê, ele realmente... Corria mais que notícia ruim, rapaz. Era habilidoso e rápido toda a vida do Tuxê. Januário de Oliveira chamava de pontinho habilidoso. Ele era pequenininho. 1,65m de altura. E rabiscava todo mundo. O Júnior passava mal com ele, viu? Júnior. Muitos outros... Marco Antônio. Foi um grande lateral esquerdo também. De todos os clubes aqui do Rio Grande. Jogou também no Bangu. Realmente um jogador aí, o Tuxê, craque de bola. Grande destaque. E que hoje completa 60 anos. Felicidades em Tom Tuxê. E a toda a galera do Campo Grande. Inclusive até retweetando aqui. A galera do futebol alternativo. O Twitter do torcedor do América RJ. Tá meio sumido, hein? Também o Júlio César. O Igor Linho lá de Campo Grande. O PH Barbosa. O Twitter do Campo Grande. Camposco Oficial. Assim como o Matheus, o Capitão Blue. E toda a nossa audiência. Aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Assim como o André Oliveira. O Bruce Willis. Não, é o ator. Mas é o Bruce Willis. Difícil de atorar. É, rapaz. Isso aí. Ele é fera, nosso Bruce Willis. Assim como o Marcos Vinícius, RGR, Cleiton Alves. E toda a nossa audiência. Temos duas audiências. Você sabe aonde? Aqui embaixo do prédio. É mesmo? É. No café. No café? No café. Opa, quem que tá ligado com a gente? Alana e Thalita. Opa, beijo então pra Alana e pra Thalita. Ligadonas aqui no nosso Fute Rio na Geral. Eu não vou falar o nome do café porque lá não tem um cafezinho pra gente diga. Mas é um café. É um senhor café. Tá bom. Obrigado aí pela audiência aí da galera. Da Alana, da Thalita. Não, Alana. Alana, sim. Ah, tá sim. Alana e Thalita. Tão aqui acompanhando o nosso Fute Rio na Geral. 6h46 aqui na Rádio Fute Rio na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. É hora de falarmos de Grupo X, o Grupo da Morte, o quadrangular do rebaixamento. Vai sair faísca amanhã com transmissão da Rádio Fute Rio. Américo e bom sucesso 4 da tarde lá no estádio Giolide Coutinho. Promessa de um grande jogo e também resenha de Goitacais se enfrentando lá no estádio do trabalhador lá no sul fluminense. Já já vou falar de resenha de Goitacais. Inclusive hoje tem julgamento. Seguimos aguardando informações lá do Tribunal de Justiça Desportiva para saber o que rolou. O que tivemos aí de informação relativa ao resultado do julgamento. Sendo que amanhã o duelo é em campo. Fala aí, Bob. Acabei de receber a informação lá do Tribunal. O que está acontecendo agora e os capa preta lá estão lá batendo o martelo ainda. Então eu achei que fosse mais cedo. Então o julgamento está em andamento. Agora. Está certo. A rapaziada da capa preta está toda lá. Então os heróis de top. Talvez daqui a pouco, antes do fim do programa, nós possamos dar aí as informações relativas ao julgamento de Goitacais e Vizente. Relativas ao confronto da seletiva. Eu vou lá no Alizão, que o pau comeu, Lugão invadiu o campo, ameaçaram bater em bandeira. E ele está sendo julgado também. O Lugão está sendo julgado pela invasão de campo, né? Ele e o Marcelo Costa, Zagueiro. É 258, 243 e tem mais um que eu não estou lembrando. Uma função de Artigo Goitacais e Vizente instituições também foram enquadrados. Porque houve membros da comissão técnica envolvidos na confusão e que não foram identificados pela súmula da arbitragem. Só lembrando de tudo que eu estou falando aqui. A não ser pela invasão do Lugão, que de fato aconteceu. Tudo foi relatado pela súmula do árbitro, Elton Azevedo. Pelo lado, o Goitacais também objetos atirados no campo de jogo. Um assistente que fica atrás do gol recebeu um banho de cerveja. Uma latinha chegou no gramado do estádio do Alizão. E tudo isso está sendo analisado nesse momento. Torcedores do Goitacais, inclusive, estavam no Facebook. Rapaz, vocês estão falando aí que nem vende cerveja ou Alizão, não sei o quê. Bom, eu também acho que não se venda cerveja. Mas na súmula foi o que foi dito. Na súmula foi o que o professor falou. Vai fazer o quê? Se era lata e não era. Se era copa e vende cerveja. Refrigerante, urina. Acontece. Isso acontece. Mas de qualquer jeito, o fato é que Goitacais e o Resente estão sendo julgados. E também personagens individualmente do Resente também. E daqui a pouquinho, ainda hoje, quem sabe ainda no Futebol, na geral, o resultado do julgamento. Mas amanhã, já já falaremos do Goitacais, amanhã tem bola rolando para o duelo entre América e Bom Sucesso. Na seletiva foi 1x0 pro Cesso no Giolite. E que bicho que vai dar amanhã, hein, Claudio Moura, na tua opinião? Amanhã... Vida ou morte amanhã, hein? O Bom Sucesso tem que fazer juiz a ser único. Hoje é a vitória. É verdade, diz a vitória hoje é a nossa. Mas é quando a turma joga em casa, ali arrasa. Ah, então é... Então vai ser no Leônida, vai ser no Giolite. E o América vende uma grande goleada, hein? E vem... 4x1 no Goitacais. E vem embalado, né? 4x1 não é uma vitória qualquer. Então, logo do Goitacais, que não é qualquer time. Então, é um jogo decisivo pro América e Bom Sucesso, né? Vai ser importantíssimo, sem dúvida alguma. E a gente vai acompanhar aqui no FuteRio, na geral. Porque, sem dúvida, é uma partida daquelas que merece aí muita atenção. E nós vamos acompanhar. Lógico que a gente queria que tivesse na Série A, disputando... Na Caça Guanabara pra valer, né? Exatamente, exatamente. Não nesse grupo, que é um absurdo. O América e o Bom Sucesso estão aonde estão. Pela tradição que tem, realmente seria muito mais justo que jogassem... Aliás, o jogo em si, entre o América e o Bom Sucesso, é um jogo de 90 e poucos anos de existência. Você tem os confrontos? Eu tenho aqui. Já vou te passar aqui. Eu tenho aqui a lista dos confrontos entre América e o Bom Sucesso. Faltando, evidentemente, o jogo de antes. O jogo da seletiva, mas eu atualizo aqui. Centro e 54 jogos. Vitórias do América 93, Vitórias do Bom Sucesso 30, Empates 31. O Bom Sucesso é freguês de caderno do América, mas venceu a última. Ganhou por 1 a 0. É um jogo de mais de 154, amanhã 155 jogos. Entre o América e o Bom Sucesso, na história do confronto, um derby. Que antigamente era um derby da Zona Norte, porque o América era da Tijuca. Não deixou de ser, mas não joga mais lá. Depois passou a ser do Andaraí, agora em Mesquita, e o Bom Sucesso sempre esteve lá na Estrada do Norte. Sabia que era assim que se chamava? É mesmo? A Teixeira de Castro, antigamente? Na Estrada do Norte. Virou Teixeira de Castro lá nos anos 40. E mais pra cá, virou Leônidas da Silva o estádio. Qual foi o primeiro confronto? Você sabe o ano? Vou ver aqui. Se não me engano, foi 1923. Primeiro jogo entre América e Bom Sucesso. Me parece que foi naquele ano de 23. Porque depois voltou a Liga, que era, no 23 não foi quando a Liga voltou. Foi, não, isso foi em 33. Primeiro confronto entre América e Bom Sucesso, não, foi depois. Foi em 5 de maio de 1929. Então tem, portanto, 89 anos de confronto. O América venceu por 7 a 0. Quatro gols de Sobral, dois de Mineiro e um de Tele. Esse foi o primeiro confronto entre americanos e Leopoldinenses, porque eu não sei o gentírico de bom sucesso. E a primeira vitória do César foi no torneio início de 31, por 1 a 0 em cima do América. Perfeito. Obrigado. Tem grande duelo, importante. E, aliás, amanhã, América e Bom Sucesso, América com 3 pontos, Bom Sucesso com 2. Empate não é ruim, mas também não é bom. Porque se por um lado ninguém desgá, pode ser ruim se o Conselho Goitá vai ganhar. Porque aí é ruim para os dois, porque os dois ficam na zona. É, o importante é vencer e sair desse sufoco. É vencer ou vencer, né? Sair logo desse sufoco. É importantíssimo, realmente, chegar a essa vitória. E a gente espera que isso possa vir a acontecer, para o lado que for, mas que realmente o empate não aconteça, porque seria muito ruim para qualquer uma das equipes. E bola rola amanhã, às 4 da tarde, com transmissão da Rádio Fute Rio para esse super duelo, nesse super jogo. Claudio Burgo conseguiu atualizar o treino. Exatamente, obrigado. Graças a Léo. A Léo, conhecedor de tecnologia. Telecomunicações, né? Então tá bom. Eu tentei na segunda-feira ajudar o Burgo, mas não tive a possibilidade. O pião da Casa Flávia. Famoso pião da Casa Flávia. São 6h52. Peço desculpas. Não, mas não vazou, não. Para quem não entendeu, o telefone do Burgo tocou, mas ele não chegou a vazar. Mas não adiantou nada não ter vazado, porque tá todo mundo comentando sobre o toque de telefone de Claudio Burgo. É verdade, mas não tem problema. Enfim, pelo menos tem bom gusto. Nosso Claudio Burgo. São 6h53 aqui na Rádio Fute Rio. Falando do jogo de amanhã agora, em bola rolando, 4 da tarde, na Rádio Fute Rio. Você vai curtir com a gente o duelo entre Rezende e Goitacais. Aliás, entre Américo e Bom Sucesso. Você vai ouvir aqui, na Rádio Fute Rio, calma. Américo e Bom Sucesso ao vivo. E Rezende e Goitacais no placar Fute Rio, em placar.futerio.net. Então, agora, é hora da gente saber as notícias do Goitão. Saber as notícias do Aos e Amigo da Rádio Fute Rio. O Goitacais é o assunto de agora, aqui no nosso Fute Rio na Geral. O lema do Goita é vencer, vencer. E amanhã só tem essa hipótese contra o Rezende no estádio do Trabalhador. E informações do Goita estão chegando aqui, dentro do nosso Fute Rio na Geral. Léo Pinheiro em cima da jogada, trazendo as últimas do Norte Fluminense da Rua do Gás. Fala aí, Léo. E é isso, Gabriel Andres. Um Goitacais que está na lanterna do Grupo X do Campeonato Carioca. Com muitas questões para serem resolvidas. Tinha muitas questões para serem resolvidas durante essa semana, né? Principalmente no comando ofensivo. Essa saída do Março Carioca e essa alteração na camisa 9 do clube, que agora será usada pelo Sodré. Os jogadores exaltaram a qualidade técnica do Sodré durante essa semana em Fute Rio.net, mas ressaltaram também a dificuldade na questão do entrosamento. Afinal, o Sodré tinha participado apenas de duas partidas. A última na fase da seletiva, na partida contra o Bom Sucesso, e essa no último fim de semana contra o América. Então, um jogador que não tem um envolvimento muito grande com os atletas da equipe principal, já que o Março Carioca participou de todas as partidas nessa temporada, que iniciou ainda em 2017, e também problemas com o saldo de gols. O Itacate ficou de fora por apenas um gol na fase seletiva, ficou de fora dessa fase principal do Campeonato Carioca por apenas um gol. E agora tem um saldo negativo de menos três. Uma situação que preocupa bastante o técnico Paulo Henrique, que vai resolvendo internamente e vai tentando reconstruir a confiança para essa sequência do Grupo X do Campeonato Carioca. E o debate, Andres, fica por conta justamente dessa questão envolvendo o Rezende. Naquela partida de ida, ainda na fase preliminar do Campeonato Carioca, vitória do Goitacate por dois a um, com dois tentos acontecendo após os 45 minutos do segundo tempo. E criou uma rixa, uma rivalidade, entre o Goitacate e o Rezende por conta dessa partida de ida. Jogadores discutindo bastante na reta final, também chegando à arbitragem comandada por Elton Azevedo naquela oportunidade no estádio do Arizão. E tudo isso voltando à tona nessa semana antes desse compromisso entre o Alvenil e o Gigante do Vale. Quem é o nosso convidado aqui na Rádio Fute Rio é justamente o volante João Vitor, que participou naquela partida e que provavelmente tem essa grande probabilidade de estar em campo amanhã também no estádio do Trabalhador. E eu já começo perguntando para ele se existe esse clima de revanche ou se ele acredita que vai existir esse clima de revanche na partida no Sul Fuminense amanhã pelo Grupo X do Campeonato Carioca. Acho que revanche, revanche acho que não tem não mas a gente sabe que futebol a gente joga fez um jogo vai fazer outro todo mundo fica com o mesmo pensamento vamos buscar o resultado ou quem perdeu no caso buscar o resultado vamos fazer a diferença e tal acho que isso uma revanche é uma palavra um pouquinho forte mas a gente vai fazer o melhor para buscar os três pontos lá sem dúvida. Agora a respeito da situação do Goitacar na competição como recuperar essa moral depois de um resultado elástico contrário tendo em vista que na seletiva o Goitacar ficou de fora por um gol e agora tomou três está com saldo negativo e a situação pode pesar lá no futuro. Sem dúvida sem dúvida acho que o futebol é uma caixinha de surpresa todo mundo sabe querendo ou não fizemos uma campanha excelente na seletiva na segunda de semana fomos campeões invicto a seletiva fez uma campanha excelente mas infelizmente o futebol é uma caixinha de surpresa ficamos fora sabemos o potencial da nossa equipe a gente vai sentar conversar todo mundo a gente voltar aquilo que era antes a equipe que era antes fechadinha bem postada jogando futebol bonito e vamos sair com os três pontos se Deus quiser agora a respeito do comando ofensivo teve a saída do Márcio e agora a chegada na verdade a entrada do Sodré o que muda para vocês jogadores de meio campo um jogador e o outro ali na referência como o Nove querendo ou não muda bastante você se acostumar a jogar com um estilo com um jogador com um estilo diferente e a gente perde ele durante a competição e entra com outro estilo a gente tem que buscar durante a semana entrosamento mais rápido para a gente poder chegar no final de semana contra o Resende e buscar uns três pontos aí essa palavra portanto do volante João Vitor nosso convidado aqui especialmente falando para o Fute Rio na geral a respeito dessa partida de amanhã Goitacaz e Resende no Sul Fluminense ele além de outros outros atletas do Goitacaz falando que não acreditam descartando essa situação de revanche por conta daquela partida de ida muita de ida não né mas da fase seletiva do campeonato estadual muitas confusões acontecendo após o apito final também na reta final daquele duelo repetindo Goitacaz fez dois gols após os 45 minutos do segundo tempo resultado naquela oportunidade que classificou o Goitacaz não manteve o Goitacaz vivo com chances de classificação a fase principal do campeonato carioca e deixou o Resende confirmado como integrante do grupo X repetindo partida que aconteceu no dia 10 de janeiro no início do mês passado e que gerou essa confusão e que também está gerando esse julgamento que acontece agora no TJD do Rio de Janeiro por conta de todos os fatos que aconteceram após o apito final e também expulsão de dirigentes do Resende atuações na verdade ações de torcedores nas arquibancadas do estádio do Arizão pelo lado do Goitacaz e tudo isso sendo resolvido no TJD mas pelo menos o João Vitor Andres descartando essa situação de revanche na partida de amanhã afinal é um novo campeonato seletivo e agora o grupo X do campeonato estadual legal Léo Pinheiro portanto com a informação aqui dentro do nosso Fute Rio na geral trazendo portanto o detalhe e obviamente como a gente já falou daqui a pouquinho também o resultado lá do julgamento entre Goitacaz e Resende com certeza o bicho vai pegar nesse jogo amanhã lá no estádio do trabalhador que você curte em tempo real no placar Fute Rio a importância realmente de um jogo desse tamanho e que o Fute Rio.net vai estar em cima da jogada continua rolando o julgamento está rolando ainda? está rolando neste exato momento muito bem então já já esperamos novidades relativas aí é o que terá acontecido lá no Tribunal de Justiça Desportiva lá na Rua do Acre lá na região do centro do Rio de Janeiro na verdade é Rua Acre é porque o pessoal acabou começando a falar Rua do Acre Rua Acre Rua Acre lá no centro do Rio de Janeiro ali atrás da central do Brasil foi até a primeira sede do Vasco começou ali é verdade começou ali saúde exatamente é verdade ali bem pertinho que foi a primeira sede do Vasco da Gama que anos depois foi para São Cristóvão para onde hoje sabe-se é o estádio Vasco da Gama o estádio de São Januário sete da noite aqui na rádio Fute Rio você está no Fute Rio na geral Itadinha Histórica Itadinha Histórica está danada sempre com relembranças com jogos com momentos marcantes para você relembrar e recordar junto com a gente num dia como o de hoje em 1989 o Flamengo perdia para o Grêmio pelo placar de 1 a 0 pelas quartas de final do Brasileirão no Maracanã gol de Cuca o Flamengo de Tele Santana jogou com Zé Carlos Jorginho Aldair Rogério Leonardo Delacir Ailton Izinho Zico Bebeto e Sérgio Araújo entraram Renato e Alcindo no Grêmio de Rubens Minelli Mazarop Ayrton Luiz Eduardo Traçante e Alfinete Bonamigo Marcos Vinícius Cuca e Jorginho aliás Bonamigo Marcos Vinícius Cristóvão e Jorginho Cuca e Jorge Beras entraram Serginho e João Antônio Grêmio 1 Flamengo 0 com uma porção de técnico em campo Rogério Jorginho Ailton Zinho Cristóvão Bonamigo Cuca e Jorginho 22 8 foram técnicos e técnicos de renome no futebol brasileiro portanto Grêmio 1 Flamengo 0 em 2 de fevereiro de 89 há exatos 29 anos atrás olha só o que eu achei olha o que eu achei uma raridade rara nossa versão automática aliás automática não automática também mas a nossa versão audiofônica da nossa pitadinha histórica que é olha o que eu achei a galera chega junto pra ouvir pra acompanhar hoje é só um trechinho é curtinho mas com qualidade alta e diretamente dos arquivos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro lembra disso Cláudio Boa lembro lembro é vinheta do tempo do ronca do prefixo do nacional mas tava tocando até outro dia nacional em 1962 Rádio Nacional 15 de dezembro daquele dia o Botafogo era campeão carioca bicampeão carioca graças a Garrincha e Garrincha espetacular marcou naquele dia com a narração de um dos grandes locutores esportivos da história do Rio de Janeiro e que dá nome a um dos viadutos que cercam o Maracanã eterno do Valdo Cosi eterno do Valdo Cosi e que narrou naquele dia pela nacional Botafogo 3 Flamengo 0 na finalíssima do campeonato carioca é esse trecho de narração esse gol que nós vamos ouvir aqui por mais de 50 anos de história e que você ouve aqui no nosso olho que eu achei depois disso um rápido break na volta mais uma hora de Fute Rio na geral siga participando em twitter arroba site Fute Rio facebook.com barra Fute Rio e no nosso whatsapp 997262 997 por enquanto volte no tempo com a gente dia 15 de dezembro de 1962 olha o que eu achei reposição de manga favorável a paulistinha lançou para a quarentinha que agora cambou pela direita deu para Marildo pela direita lançou para Mané livre no centro pela área vai Mané pode marcar a ponta gol de Mané Garricha chancela de Mané Garricha rótulo de Mané Garricha botou a bola pela frente ganhou chegou em cima tirou enviesado 9 você está na rádio Fute Rio a casa do futebol carioca a criativo design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação produção gráfica de revistas jornais relatórios e muito mais quer fazer o seu banner ou folder então a criativos é a solução acesse www.criativos.net saiba mais e agende o seu projeto criativos design e comunicação com criatividade não saia daí daqui a pouco estamos de volta Fute Rio a rádio do campeonato carioca de todas as divisões de todos os times você está ouvindo a rádio Fute Rio www.futeri.net paixão por futebol Engiarc Construções é a garantia de um golaço na sua obra revitaliza a fachada do seu prédio da sua empresa da sua casa a solução é claro é a Engiarc atendendo em todo o Rio de Janeiro faça o orçamento sem compromisso você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço ligue já 25801334 25801334 e faça um golaço na sua obra com a Engiarc Rádio Fute Rio Pense numa grande empresa uma das maiores do setor de energia do país essa é Furnas que chega aos 60 anos com energia de sobra impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades uma energia que se renova todos os dias assim como a força do brasileiro esse é o compromisso de Furnas que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer Eletrobras Furnas Ministério de Minas Energia e Governo Federal Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio Oferecimento Furnas Criativos Design e Engiarc Construções Muito mais som qualidade e sucesso Rádio Fute Rio Você ouvinte do Fute Rio pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio o nosso canal do Youtube é muito fácil basta acessar youtube.com barra tv e se inscrever e se inscrever para não perder nenhum vídeo lá você tem gols matérias curiosidades história e muito mais e é claro dê aquele like para mostrar que você gostou youtube.com barra tv é o fute rio.net também no Youtube inscreva-se já você está ouvindo a Rádio Fute Rio www.fute rio.net paixão por futebol Fute Rio a Rádio do Campeonato Carioca de todas as divisões de todos os times alô galera aqui é o Freitas Neto faça como eu se liga no futhio.net no PIC fute rio.net estamos apresentando Fute Rio na Geral Gabriel Andres regressamos aqui na Rádio Fute Rio 7 e 8 esse é o Fute Rio na Geral debate e informação do futebol carioca até 8 da noite você sabe né está todo mundo ligado com a gente Rodrigo Torres alô galera aqui Rodrigo Torres eu venho dar um abraço para todo mundo conectado em futhio.net as melhores informações do futebol carioca em todas as divisões você encontra aqui vem comigo nessa vibe positiva futhio.net valeu Rodrigão sempre ligado com a gente aqui no Fute Rio na Geral fala aí Gabriel semana que vem você tem um dever de casa você sabe quem vai fazer semana que vem temos dois aniversariantes sabe quem semana que vem não sei não lembro pelo menos dia 7 de fevereiro de 28 peraí 7 de fevereiro de 28 não vou lembrar nós passamos na porta 90 anos então de quem Floresta de Cambucir ui aí sim grande Floresta Atlético Clube o clube que revelou Pipico para o mundo exato Wesley Pipico Wesley Lima Henrique de Silva e Silva o Pipico ou Pipigol como você queira chamar e semana e sexta que vem mais conhecido como dia 9 de 20 nós estamos em 20 aniversário do Mesquita Futebol Clube não não do Saquarema o Saquarema Futebol Clube é verdade 98 anos cara é verdade o Mesquita ele faz em ele é de 1920 também eu achei que faz o Mesquita então 90 anos do Floresta na terça-feira e 98 anos que o Saquarema quarta-feira 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 do Floresta 90 anos e sexta-feira Saquarema 98 98 anos boa legal parabéns então ao Floresta ao Saquarema tradicionais agremiações do interior do estado do Rio Saquarema que chegou a jogar a segunda divisão segunda divisão acho que foi até 94 94 ele jogou a segunda foi campeão da terceira inclusive exatamente era o time que tinha Guanair como goleiro que Deus o tenha grande Guanair grande equipe de Saquarema você sabe as cores do Saquarema? verde e amarelo exatamente verde e amarelo Saquarema que foi precursor do Barreira que depois viraria Boa Vista mas o próprio Barreira veio depois tinha o Bacachá Futebol Clube também tinha quer dizer tinha muitos times mas o Saquarema era da região central mesmo da cidade até hoje o Saquarema existe mas não é social é social tem muito show ainda lá enfim parabéns parabéns então ao nosso glorioso Saquarema 710 aqui na Rádio Fute Rio ser ligado na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro continuaremos falando de clubes de informação e é claro de tudo que rola no futebol do Rio de Janeiro às 710 já tem gente mexendo os pauzinhos para a terceirona série B2 do campeonato carioca vem aí em maio e é claro com o show de cobertura do futebol.net e agora a gente vai trazer notícias fresquinhas fresquinhas que vem aqui da Zona Norte vamos saber as últimas do São Cristóvão aqui na Rádio Fute Rio Esse hino é bacana Bessa hein Claudio Burger Eu particularmente eu gosto demais Esses hinos são incríveis né cara e pensar que eles foram encontrados há quase 10 anos atrás que ninguém conhecia foi um pesquisador que encontrou vou até pegar aqui o nome dele foi uma matéria do Sérgio Xavier na Folha que na época né na Folha de São Paulo e que mostrou essas gravações para o mundo porque até 2007 estava completamente esquecido né Você sabe que eu tenho um LP desses hinos É mesmo cara Eu tenho um LP depois eu tive que transformar em CD e que também tenho o da portuguesa que era em LP que eu tive que transformar em CD Em CD Poxa muito bacana muito legal mesmo Vou até ver aqui Mas ainda é com som de vinil então você escuta o chiado O chiadinho do fio que nem nesse né Exatamente Esse aqui também foi foi encontrado vou até pegar aqui o nome do pesquisador porque o hino do São Cristóvão realmente é muito bacana Tem um trecho você vê como é que é a coisa lá a Martini era genial Ele fez os hinos de todos os clubes Só que fazer o hino do Flamengo do Fluminense do Botafogo do América do Bangu do Vasco é uma coisa Mas você vai fazer o hino do Olaria com todo respeito o Olaria não é um clube com muitos títulos Do Canto do Rio Você falou acho que o Canto do Rio é teu hino favorito Exatamente Porque ele não fala de futebol ele não fala do clube ele fala daquela morena do Canto do Rio Sabe qual que é uma 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 corrente que eu vi de quem seria a morena do Canto do Rio seria uma namorada de Lamartine que morava no Canto do Rio e que por acaso ele fez a menção pra homenageá-la Logicamente não tinha ponte no Rio de Janeiro Obviamente só ia de barca era assim que funcionava até porque era outro estado Exatamente O Rio de Janeiro era o estado da Guanabara e Niterói era o estado do Rio de Janeiro Mas realmente muito bacana Bem falemos do São Cristóvão o clube do bairro de Toso de Dão Pedro II pra falar exatamente sobre o São Cricri que hoje apresentou a sua comissão técnica Eduardo Cruz é o técnico do São Cristóvão o Fute Rio bateu de primeira na quarta-feira à noite e vai ter alguns reforços inclusive um jogador que a gente conhece bem aqui no futebol do Rio de Janeiro Léo Pinheiro Lembra-se de Jefferson Paulista meio campista que foi do Botafogo passou pelo futebol Paulista e que mais recentemente jogou pelo Itabor jogador de muita qualidade naquela campanha do Itabor aí na temporada passada ainda de 2016 não foi 16 exatamente em 2016 conduziu o setor de meio campo jogador muito criativo e que jogando a série B2 tendo essa capacidade técnica e esse poder de decisão pode ser o grande nome do campeonato pode encontrar muita facilidade já que é um jogador experiente repetindo tem essa capacidade técnica muito grande foi assim na série B2 na série B1 perdão naquela oportunidade ainda a série B a segundona do campeonato carioca com a camisa do Itabor aí e confesso pra você que tenho maiores recordações dele pelo Itabor aí do que de fato pelo Botafogo pelo próprio Botafogo exatamente então um jogador que chega pra agregar caso essa contratação seja confirmada pela diretoria do São Cristóvão um jogador que chega pra agregar e ser sem dúvida nenhuma o nome do campeonato ser o grande nome da competição em termos técnicos e também em poder de decisão Antônio Carlos Dias já garantiu que assim que ele sair do Prudentópolis lá no Paraná ele vem para o São Cristóvão isso vai acontecer portanto no mês de abril segundo ele mas hoje os primeiros reforços já foram apresentados vou até aproveitar aqui só pra pegar o nome dos reforços mas enquanto eu pego o nome deles Cláudio Burgo São Cristóvão de volta na terceirona será que de repente dá pra levar fé no acesso aí dos clubes é o mais tradicional que joga B2 rapaz é triste cara assim você falar São Cristóvão na segunda divisão quanto mais na terceira divisão cara então é é madura é desculpa é madura vai ter que remar já que o o São Cristóvão tem regatas vai ter que fazer muito e remar muito esse ano porque vai ser uma B2 ou uma terceira é muito difícil porque vem os times também da C forte bem organizado exato e bem estruturados então eu o São Cristóvão vai ter que se em poucos meses vai ter que se refazer e se reestruturar pra voltar pelo menos pra uma B1 ou a famosa segunda onda então é triste você ver vai ser muito duro você ver o São Cristóvão na terceira divisão do Carioca pois é o São Cristóvão que está sob nova direção o novo presidente é o Anderson Merrenga já está aí portanto como o novo mandatário do clube já assumiu e a equipe cristovense a equipe do São Cristóvão que já confirmou hoje os primeiros seis reforços Gabriel sim com todo respeito que não seja mais um aproveitador mais um enrolador um charlatão que o São Cristóvão tem mais de cem anos merece muito respeito muito respeito vamos torcer tem dois títulos agora reconhecido eu sei que eu sei que é muito preliminar falar isso mas eu estive lá hoje estive lá ontem também me parece um cara muito bem intencionado assim tomara que seja é um cara que não é muito do futebol ele é oriundo da sede náutica lá na ilha mas ainda está pegando um pouco a manha mas obviamente tem os seus conselheiros tem a galera da figueira que é mais próximo vamos torcer pra que realmente juntos e que não fique também os corneteiros também de oposição que fiquem só reclamando mas que ajude também exatamente é a hora de todo mundo estar unido por uma camisa que tem uma história e é muito bonita aquela camisa camisa branca do São Cristóvão linda e é o único time do mundo que joga só com o uniforme o São Cristóvão que tem os seguintes reforços já confirmados lateral direito Abrantes que no ano passado jogou a série C do Carioca pelo Rio Estrense passou também na base do Flamengo zagueiro Estevão ex-duque de Caxias lateral esquerdo Diego Bastos que estava no futebol paraguaio o volante Lucien ex-Botafogo e América o meia Douglas que veio do futebol de salão veio do futsal e o atacante preto que foi revelado pela base do Flamengo outros reforços estão vindo esses são os seus primeiros que já foram anunciados e portanto o São Cristóvão vai com esses nomes já temos técnico Eduardo Cruz ex-Condor e que agora vai treinar a equipe do São Cristóvão e inclusive o Eduardo Cruz que a gente ouve agora o técnico de equipe do São Cristóvão fala justamente o novo técnico do São Cristóvão fala sobre essa oportunidade de comandar um time tradicional um time de camisa ele que já foi goleiro do próprio São Cristóvão há 15 anos e que agora como técnico vem com a sua comissão técnica para tentar levar o São Cristóvão a segunda divisão do campeonato carioca Eduardo Cruz falando aqui no Futirinho na geral realmente eu recebi um convite desde o final do ano fui convidado para dirigir a equipe do São Cristóvão equipe no qual eu joguei em 2003 então fiquei muito grato quando eu recebi o convite lá do Carlos Dias que é o gestor lá do São Cristóvão e desde então já estou traçando o planejamento para para a equipe e realmente o meu desejo é voltar com a equipe de São Cristóvão para para a divisão que ela merece eu acho que os problemas que houveram ano passado apesar de eu estar em Minas eu estava acompanhando fiquei sabendo fiquei muito triste porque é uma equipe que eu torço e de repente vem passando pela situação amanhã nove horas da manhã eu me apresento parece que já tem alguns atletas já lá no elenco eu vou fazer uma avaliação com eles até o período de carnaval tem algumas contratações lá que já foram me passadas algumas eu já aprovei vamos iniciar o trabalho temos até maio para a montagem desse elenco que eu te garanto vai ser uma equipe forte o meu estilo de trabalho para quem conhece sabe que eu gosto de uma equipe com uma marcação muito forte a transição de ataque para defesa muito rápido e espero poder implementar isso no São Cristóvão legal esse portanto Eduardo Cruz o técnico do São Cristóvão lembrando que essa entrevista foi gravada na quarta-feira à noite ele se apresentou na quinta-feira ou começou os treinos na quinta-feira e alguns jogadores que ainda não foram anunciados oficialmente mas que também fazem parte desse elenco do São Cristóvão caso do volante William Barba que no ano passado esteve também no Rio Estrense portanto na equipe do São Cristóvão agora na temporada de 2018 sorte então para o nosso glorioso Eduardo Cruz e também para o gestor Antônio Carlos Dias assim como o presidente Anderson Merrenga pode falar você sabe que mais uma historinha que você sabe que o estádio mais antigo do Rio é do São Cristóvão é o que ainda recebe jogos quer dizer que ainda pode receber jogos general siberiano já não pode mais é verdade já o general siberiano é de antes de alguns meses antes que a Figueira de Mello mas já não recebe jogos já não tem mais condição Figueira de Mello ainda pode desde que haja uma boa vontade em relação o dos técnicos mas ainda em condições mas é o mais antigo do Rio depois de general siberiano os outros todos já foram embora então o do Andaraí já foi embora o da rua Paissandu já foi embora muitos realmente muitos já foram mas a Figueira de Mello permanece lá e com a sua estrutura que não é original sabia que a Figueira de Mello o campo não era naquela direção? sabia era paralela a rua Figueira de Mello exatamente e aí depois destruíram a arquibancada e fizeram ao contrário fizeram com um dos gols voltado para a Figueira de Mello e para a linha vermelha virando em 90 graus o gramado eu já assisti o jogo do Viaduto é muita gente inclusive né muita gente já assistiu o jogo do São Cricri ali do Viaduto da linha vermelha 7h21 aqui na Rádio Fute Rio abraçando aqui a galera que está conosco no nosso facebook.com barra Fute Rio que segue acompanhando aqui o nosso programa segue nos ouvindo e ligado na transmissão mais carioca da rede refazendo o convite amanhã tem futebol carioca ao vivo aqui em futhio.net a partir das 3h30 da tarde com América e bom sucesso direto do estádio Juliette Coutinho e que você curte aqui junto com a gente desde já obrigado pela audiência pelo carinho Caio Viana Arthur Sec também junto com a gente assim como o Watson Araújo o Fábio de Souza e a nossa audiência ligadona aqui no Face obrigado pela audiência pela participação e pelo carinho de todos 7h22 aqui na Rádio Fute Rio a ser ligado na transmissão mais carioca da rede repassando os resultados do campeonato carioca de juniores a bola rolou neste meio de semana para a segunda rodada da Taça Guanabara e as partidas aconteceram e vão continuar acontecendo amanhã pela sequência da Taça GB sub-20 Taça Guanabara que terá portanto as suas partidas acontecendo quarta-feira no Leônidas da Silva o bom sucesso derrotou o Novo Iguaçu pelo placar de 2x1 no Trabalhador Cabo Friense 2 Resende 1 no Moacirzão Fluminense 1 Macaé Fluminense 4 Macaé 1 perdão no Nivaldo Pereira Botafogo 4 Portuguesa 0 no Arizão América 2 Gotacai 0 na quinta-feira no Nivaldo Pereira Madureira 2 Boa Vista 0 em Moça Bonita Flamengo 1 Bango 0 e no Raulino de Oliveira Volta Redonda 1 Vasco da Gama 0 terceira rodada amanhã com sete jogos neste sábado às dez da manhã em Xerente em Fluminense América depois às quatro do Cepate em Varsa das Moças Botafogo e Macaé no Aniceto Moscoso Madureira e Portuguesa no Nivaldo Pereira Boa Vista e Goitacais na Gávea estádio José Bastos Padilha Flamengo e Resende no Laranjão Nova Iguaçu e Volta Redonda e no Correão Cabo Friense bom sucesso domingo único jogo às 15 para as 3 da tarde em São Januário Vasco da Gama e Bangu lembrando que Botafogo e Macaé vai ser no Cepate o pessoal estava até perguntando se ia ser preliminar do jogo do Newton Santos mas não vai ser lá em Varsa das Boças esse Botafogo e Macaé portanto que acontece amanhã absurdo são 7h24 aqui na Rádio Fute Rio você sabe né está todo mundo ligado com a gente e o Adílio campeão do mundo pelo Mengão também está com a gente vem da Rádio Fute Rio passando a informação esportiva para todo mundo ligado em você porque sabemos que vocês são sucesso absoluto Fute Rio ponto net valeu grande Adílio sempre sintonizado aqui na Rádio Fute Rio 7h24 na cobertura mais completa do futebol carioca plantão do tribunalzão Cláudio Boca alguma novidade lá do tribunalzão o Tenório Cavalcante é verdade o homem interpretado por Reginaldo Faria José Wilker o Reginaldo Faria foi Lúcio Flávio o passageiro da agonia é verdade Tenório Cavalcante lá da Baixada Fluminense está no Guaçu né não Duque de Caxias ah tá foi o Zé Wilker a famosa Nurdinho é verdade inclusive o filme foi lançado logo depois que ele morreu né 87 né Tenório Cavalcante brincar o deputado pistoleiro andava de metralhador empolho era tipo um mão branca era o Al Capone da Baixada brincadeira bom enfim é só procurar aqui mão branca vocês vão entender aí é verdade vai fazer o que bom são 7h25 aqui na Rádio Fute Rio você acompanhando na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro curtindo a transmissão mais carioca da rede com futebol com cultura com informação vamos mostrar cultura para esse povo seu Léo Pinheiro isso é importante isso é importantíssimo toda a galera aqui sintonizada conosco inclusive no Twitter vou até mandar aqui um abraço mais uma vez porque agora depois desses abraços que eu vou mandar aqui agora com toda a nossa audiência curtindo a transmissão aqui do arroba site Fute Rio abraçar aqui mais uma vez com vinheta e tudo o Magrelo também o Oliver World o Marcos Paulo Ronaldo Nascimento também aqui junto com a gente o Alexandre o Senhor Domingues também o Twitter oficial da Cabo Friense o Marquinhos está aqui falando que o William Arão tem sangue de barata também junto com a gente isso aí ele que falou sou eu não o Leandro Leite Igor Lima está aqui dando os parabéns pela matéria do Tuchê o Júlio César a Flanática também o blog do Torcedor do América assim como o Marco Antônio o Hugo Alcântara o Mateus G97 e o Jandinho Vieira o Jandinho Fla também curtindo junto com a gente Gabriel oi rapidinho você falou em cultura sim só voltar um pouquinho no assunto de São Cristóvão tem um livro muito bacana não esqueci o nome mas é do Raimundo Quadros A Memória da Conquista ah de 26 exatamente e tem um outro que ele fez com o Gustavo que é um que é meio com a Almanac exatamente você tem esse livro tem os dois isso me empresta ele depois eu queria saber se tem estatística nele tem de quem jogou mais e tal se jogou se tiver isso é um achado porque é muito difícil achar grandes artilheiros grandes representantes da camisa do São Cristóvão se eu não me engano é São Cristóvão Sua História e Suas Glórias isso é isso né do Raimundo Quadros inclusive tem também o lendário vai dar zebra ele com Zé Rezende que fala um pouco da história dos pequenos aqui do Rio eu tenho todos eles e tem um livro bacana também que o Volta Redonda não reconhece é tipo extra oficial meio que é meio que a bibliografia do Roberto Carlos que está suspensa que está suspensa exatamente do Volta Redonda é muito legal esse livro eu já vi é muito legal muito bacana e grande a beça exatamente muitas fotos campanhas uma coisa muito completa muito bem feita exatamente 7h27 aqui na Rádio Fute Rio hora de falarmos do Madureira tricolor suburbano está de técnico novo o Madura é um assunto no Fute Rio na Geral é o Madura chegando aqui na Rádio Fute Rio Cláudio Burger disse que tem a versão original desse hino tem mesmo? que isso aqui é da Cid nos anos 90 que lançou América Bangu eu tenho você tem rapaz eu peguei um LP eu não lembro com quem como na época era difícil ter o LP apesar de gostar do LP com a da capa mas enfim eu tenho a gravação original dos 11 são 11 são 10 são 10 é 10 se eu não me engano são 10 4 América Bangu Olaria Madureira Canto do Rio São Cristóvão Campo Grande Olaria são 12 não são 11 são 11 é porque o 12 ficou para pro hino para ser a seleção brasileira de 50 então eu tenho a gravação original é isso aí bom então falamos do Madureira senhor Léo Pinheiro que tem de Jair como novo técnico Paulo César Guzmão saiu você bateu de primeira na última segunda-feira aqui no site de Fute Rio nós aqui no Fute Rio na geral trouxemos a informação e o clima lá no Madureira já não era dos melhores né Léo Pinheiro como é que estava essa situação como foram perdão os dias que antecederam a saída de Paulo César Guzmão esse jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil que o Madureira perdeu apesar de jogar de igual para igual por 1 a 0 e agora culminando com de Jair dois juniores assumindo o cargo de técnico Pois é Gabriel Andris até dando panorama estava lá preparando para fazer o bom plantão do jogo entre Volta Redonda e Cabofriense na última segunda-feira quando o telefone tocou com essa notícia a saída do PC Guzmão essa reunião que aconteceu entre ele a comissão técnica e também o presidente Elias Duba e que o PC Guzmão deixou claro algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele muitos problemas particulares também somada a falta de entendimento dele junto com o elenco do Madureira não chegou a um encaixe perfeito dentro desse início de temporada de 2018 e por isso ele achou melhor não participar da viagem e consequentemente pediu esse desligamento do tricolor suburbano prontamente foi atendido pelo técnico pelo técnico não pelo presidente perdão Elias Duba que tinha dado esse prazo e até o final dessa semana achar um novo comandante foi no mercado e preferiu achar uma solução interna efetivou o treinador da equipe juniores treinador da equipe sub-20 o Dijair que tinha essa primeira experiência como comandante de um time de futebol justamente no time sub-20 do Madureira que disputou a última Copa São Paulo não teve uma grande participação na competição de categoria de base mas já tem uma experiência e principalmente conhece os nomes do elenco do Madureira nesse momento a gente sempre fala em Léo Lima e também os jogadores que conhecem o futebol carioca tem uma bagagem muito grande e que podem ajudar nesse processo de transição de Dijair e assim entendem também a língua que o Dijair vai falar com esses jogadores então foi uma mudança pelo menos na minha análise positiva na equipe do Madureira é um treinador que tem esse conhecimento do pessoal e que pode dar oportunidade para alguns jogadores por exemplo o próprio Léo Lima jogador que não atuou nessa temporada está muito bem fisicamente e com o técnico PC Guzmão não tinha um entendimento extra campo por isso talvez até essa saída do PC Guzmão não obviamente falando aqui sendo gerada por conta dessa falta de entendimento com o Léo Lima mas sim por conta do mau desempenho da equipe em campo das escolhas que não deram certo pelo lado do PC e agora essa chegada do Dijair Léo Lima podendo aparecer na equipe titular também somada essa presença do Souza que é um jogador que segura o ambiente no Madureira tem essa capacidade técnica também atletas experientes como o próprio Júlio César somada a juventude e a vontade de alguns jogadores como a gente destaca o Resende o próprio Willian no setor de meio campo então pra mim foi uma mudança positiva pro Madureira nesse primeiro momento e falando do jogo da Copa do Brasil uma oportunidade nacional tem a venda do mando de campo a gente sabe da dificuldade do Madureira com a televisão com a questão da transmissão em alta definição da televisão atuando dentro de casa também da imposição de um horário às 9h45 da noite pela transmissão para o estado de São Paulo então não poderia atuar dentro de casa é uma dificuldade muito grande fez dinheiro jogando em Londrina mas o Madureira poderia ter mandado a campo um time considerado principal um time titular já que agora no fim de semana não tem chance de chegar a lugar nenhum na Taça Guanabara por que poupou os jogadores? essa é uma situação mas falando dessa mudança no cargo principal da comissão técnica do Madureira vi de forma positiva essa saída na verdade a chegada de Jair no comando da equipe apesar da pouca experiência mas por ser um jogador que alguns anos atrás estava dentro de campo conhece muito bem o elenco tem esse entendimento e essa ligação com o clube pode ser positivo para a segunda parte do campeonato carioca já fazendo algumas experiências na partida contra o Botafogo no próximo fim de semana já é que conhece como ninguém o cenário carioca é verdade inclusive é um ídolo do clube jogou e agora vai ser técnico do Tricolor Suburbano será que com o de Jair vai Madureira que disse adeus a Copa do Brasil de cabeça erguida contra o São Paulo na última quarta-feira apesar da derrota mas agora vai ter que juntar os capos repito poderia ter ido com o time de principal não ia perder nada em termos físicos técnicos no fim de semana afinal está eliminado da Taça Guanabara exatamente assim como Boa Vista que jogou com o time reserva lá contra o Inter ele não fez feio e empatou em 1 a 1 mas ainda assim o Boa Vista tem pretensões tem esse compromisso importantíssimo contra a portuguesa que pode dar uma vaga na semifinal o Madureira nem isso exatamente mas com o de Jair com novos áreas com um cara mais agregador talvez um cara mais acostumado a trabalhar com base pouco experiente como técnico vai ser a primeira viagem dele ao contrário do PC que é bem experiente já de quase 20 anos de carreira mas com ele de repente com um ídolo no cargo o Madureira pode dar a volta por cima e refazer essa Taça Rio de maneira e reescrever a sua história desse campeonato carioca na Taça Rio tem que fazer tem que fazer porque hoje no geral o Madureira é o lanterno então no segundo turno a Taça Rio vai ser de recuperação fazer pontos pra não ter que ter aquele aquele susto de ter que disputar a a seletiva no ano seguinte se é que vai acontecer é mas pra manter o regulamento desse ano estão falando o regulamento hoje agora então é uma além de ter que fazer pontos vai ser um trabalho de recuperação já no segundo turno e tendo que pontuar já nessa última rodada então vai ser uma missão muito complicada pro DJ que vem também pressionado e logo na última rodada pega um grande que é o Botafogo então vai ser uma missão muito difícil já no retorno pro Madureira é isso aí 7 horas mais 35 minutos 7 e 35 você ligado na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro é aqui no futrio.net na cobertura mais completa do futebol carioca eu também já falei isso mas é pra fixar porque afinal de contas você está sempre junto com a gente sempre ligado aqui na casa do futebol do Rio de Janeiro este é o Futrio na geral Pitadinha Histórica Pitadinha Histórica pela última vez no dia de hoje volta no tempo e volta exatamente pouco mais de uma década no tempo porque afinal de contas sempre vale você curtir com a gente momentos históricos do futebol do Rio de Janeiro e evidentemente também relembrar o que rolou em um dia como o de hoje por isso nós vamos para o ano de 2003 naquele campeonato carioca que teve confusão inclusive em breve teremos a matéria histórica de um título que foi dado uma volta olímpica que foi dada sem campeonato que está decidido mais um gol do futebol do Rio de Janeiro mais um do campeonato carioca esse é o campeonato estadual mas enfim campeonato carioca de 2003 no dia como o de hoje dia 2 de fevereiro nesse dia Gomes, Cadão, Max e Nil, Tota, Bidu, GDU e Abedi, Maurinho e Gilbala. Entraram Marquinhos e Ziquinha. Botafogo 2, Primuguense 1, em 2 de fevereiro de 2003, há exatos 15 anos atrás. 7h37 aqui na Rádio Fute Rio, rápido break, na volta tem mais um bloco do nosso Fute Rio na geral. Informação depois... Atenção, atenção para as máquinas. Informação. Antes do break, tem informação, Claudio... Não, deixa depois do break, vamos segurar aqui. Depois do break? Depois do break, vamos segurar. Mas é lá do tribunal, né? É lá do tribunal. Então tá bom, então já já tem informação do tribunal. 3 minutinhos a gente volta aqui no Fute Rio na geral, Claudio Burger tá apurando, mas tá no telefone aqui já. Já já tem toda a notícia pra você ligar com a gente aqui na cobertura mais completa do Futebol Carioca. Siga conosco em arroba site Fute Rio e no facebook.com barra Fute Rio e no whatsapp 997-2002-997. Continua conosco na rádio Fute Rio, paixão por futebol, fica por aí. Continua a sintonia. Fute Rio ponto net. Aonde tiver emoção, Fute Rio ponto net está ao seu lado. Fute Rio ponto net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas. Há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Tô ligado na melhor. Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Engiarque Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engiarque. Atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334. E faça um golaço na sua obra com a Engiarque. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Fute Rio, Público NET. Você está na rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Você está ouvindo o futebol ao vivo na rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engiarque Construções. Mestre Fuligada Rádio Fute Rio Você ouvinte do Fute Rio pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio. O nosso canal do Youtube é muito fácil. Basta acessar youtube.com.br TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. Youtube.com.br TV Fute Rio É o Fute Rio.net também no Youtube. Inscreva-se já! Paixão Cor, futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. Fute Rio.net A casa do futebol carioca. Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andresa. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 7h42. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. E conforme prometido, tem informação. Cláudio Burgers chegando do TJT com notícias. Terminou o julgamento de Goi Teresê de Burgers? Terminou. O advogado que defendeu o Goi Tacaes. Marcelo Santiago. Botou Marcelo Santiago. Ficou assim o veredicto. Assim foi. Diga, Gabriel Andresa. Por favor, você tem a palavra. Ah, sim. Obrigado. Fico feliz pela vênia. Máxima. Vênia máxima. Máxima vênia. O Rezende foi absolvido. O Goi Tacaes também foi absolvido. O Arthur, goleiro do Rezende, também, na verdade, foi absolvido. O Marcelo Costa ganhou um jogo de suspensão, mas ele já tinha cumprido automaticamente. E apenas o supervisor de futebol... Ele ganhou uma... Advertência. Advertência. Obrigado, Léo. Exatamente. Foi convertida essa punição em advertência. E apenas o Leandro Lugão, que é o supervisor de futebol do Rezende, é que foi punido com quatro jogos de suspensão e multa de R$ 500. A gente lembra que ele invadiu o campo ainda com o jogo em andamento após a expulsão do Arthur. Já perto do final do jogo, reclamar com o árbitro Elton Azevedo invadiu o gramado. O Elton que também relatou situações de invasões de campo, de tentativas de agressão... Lamenta. ...contra a arbitragem. E, no fim das contas, ficou, a não ser pro Lugão, o dito pelo não dito. O Itacazes e o Rezende podem entrar amanhã em campo tranquilos, sem punições. Literalmente foi ele que pagou o papo, né? Pois é, realmente acabou ficando na dificuldade. 7h43, tá todo mundo ligado com a gente, hein? Alô, galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo. Eu também tô sempre paquerando o site Fute Rio. Com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores. Aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação, no Fute Rio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio Fute Rio. Fute Rio.net Valeu, Luiz Roberto, ligado aqui na Rádio Fute Rio, na transmissão mais carioca da sua internet. 7h44, aqui na Rádio Fute Rio. Agora é hora de falarmos, sabe de quem, rapaz? Do orgulho da baixada, que está de reforço novo. E que reforço, hein? O Nova Iguaçu é o assunto de agora, aqui na Rádio Fute Rio. É o Nova Iguaçu que vai de Andrezinho para a sequência do campeonato carioca, hein, Eliel Pinheiro. Foi apresentado o ex-Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo e que agora finalmente veste a camisa Iguaçuana. Ele que é um amigo do Jânio Moraes há muito tempo, já foi várias vezes ao Laranjão para ver jogos da equipe. E agora, aos 34 anos, assina um contrato de 3 meses. Ele que tinha feito uma promessa em 2005 de que jogaria um dia pelo Nova. E agora está cumprindo. E reforço do Nova, hein, Eliel Pinheiro? Um grande reforço. Um jogador com uma qualidade técnica muito grande, uma grande criatividade. E principalmente, uma batida da bola diferenciada. É um jogador que fica por 3 meses, é um tempo curto, mas vai poder participar da campanha da equipe no campeonato carioca. Não temos, pelo menos eu não tenho informação se existe uma possibilidade de extensão desse vínculo para a participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Que pode ser um grande reforço, um grande ganho para o Nova Iguaçu nessa oportunidade. Mas um jogador de 34 anos de idade que ainda pode oferecer bastante para o Nova Iguaçu durante essa temporada de 2018. E sobre essa ligação, né, ele tem a carreira gerenciada pela família Moraes, né, então era algo que a gente podia antecipar, né, ou esperar. Tivemos a presença dele durante a campanha da Série B do Campeonato Carioca no ano de 2016, dele nas decisões, né, presente torcendo pelo Nova Iguaçu. Tem esse carinho especial com a equipe que chega agora para conduzir esse setor de meio campo. Tinha o Wesley nessa função de armador, mas o jogador acabou saindo em uma partida no Nova Iguaçu, na penúltima partida, na terceira rodada, no duelo do Nova Iguaçu, na terceira rodada do Campeonato Carioca. Voltou nesse último jogo da equipe no Campeonato Estadual e tem essa possibilidade, né, de ser o condutor nesse setor de meio campo, que é um time muito técnico. É um time que preza muito pelo toque de bola, com o Paulo Henrique sendo o primeiro volante. É um jogador de combate que dá essa qualidade na saída de bola. Também tem o Caio César, que faz muito bem esse papel de ser aquele box-to-box, como gosta de falar o Vitor Costa, aquele volante que chega na área adversária, que vai de área a área, médio área a área, como diria o futebol manager. Cada nome que o FM dá também, viu? Isso, né. Cada nova versão vai dando um nome novo. E o interessante é que a gente acaba abusando isso, né, e é até uma crítica pra gente também. Mas é um volante moderno, como alguns gostam de falar, o Caio César, meio campista versátil. Isso, que chega à área a área e pode fazer uma trinca muito interessante para o Edson Souza, né. Muita qualidade na saída de bola. E agora, quem sabe, aí os dois principais cobradores de falta do cenário carioca no Nova Iguaçu. O Paulo Henrique, que talvez tenha esse principal posto, e agora mais um jogador que tem essa característica, que é justamente o Andrezinho, que com 34 anos de idade, diferente de alguns jogadores mais veteranos, que chegam para as equipes de menor investimento, ainda pode dar muito para o Nova Iguaçu nesse campeonato, Carioca. Na verdade, ele que vinha em atividade plena no ano passado, jogou no Vasco, também teve no Goiás, e agora defendendo o Nova Iguaçu. Ele que tem quase 100 jogos pelo Vasco, pouco mais de 50 pelo Botafogo, um número mais ou menos parecido no Flamengo. Vou até confirmar aqui a informação de quantos jogos ele tem no Flamengo, mas, sem dúvida alguma, um jogador que pode, né, o Claudio Burger, dar para o Nova Iguaçu uma contribuição importante, pela sua qualidade, pela sua experiência. Isso, e ficou faltando ele na Copa do Brasil, Carioca. Se viesse, ele de repente podia fazer diferença contra o Bregantino, né. Sim, sim, sim. Enfim, vai ser um grande reforço, e o Nova Iguaçu vem pensando grande. Então, vamos ver que o segundo turno, o Nova Iguaçu, arruma e apronta aí, quem sabe, nas semifinais da Taça Rio. Andrezinho, que na verdade tem mais de 100 jogos pelo Flamengo, são 108 com 13 gols. Ele que estreou em 2001, fez o último jogo em 2004 com a camisa rubro-negra. Andrezinho teve inclusive o Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira em 99 e no Mundial Sub-20 de 2003. Pouca gente se lembra disso, mas o Andrezinho jogou naquele Mundial Sub-20 em que o Brasil foi campeão. E no Sub-17 em 99, também campeão, se não me engano. O Andrezinho, portanto, esteve na Seleção Brasileira, portanto, é um reforço de nível de Seleção. E o nosso glorioso Nova Iguaçu, um jogador com passagem em Seleção, que o Nova Iguaçu contratou para essa temporada. Campeão Mundial Sub-17, Sub-20, Andrezinho. Você vê a moral que tem aí o nosso glorioso Andrezinho. 7h49 aqui em FuteRio.net, vou ser sintonizado aqui na Casa do Futebol Carioca, rico fazendo o convite. Amanhã tem América e Bom Sucesso, 3h da tarde, 4h da tarde, perdão. Português e Boa Vista às 7h, vou dar a dupla ao vivo. E no domingo às 5h tem Cabo Friense e Bangu, tudo ao vivo aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Já pensando, eventualmente, aí na semifinais da Taça Guanabara, as equipes de ouro na classificação. E eu vou fazer com o Léo Pinheiro a mesma enquete que fizemos na segunda-feira. Quadrangular extra desse ano está previsto no regulamento, mas é opcional, Léo. Os times só jogam se quiserem. E eu não jogo. Você não joga? Não. Se botar... Fizemos aqui um dia. Rubro, time do Burger, Tomazinho e meu time. E o time do Léo Pinheiro, que seria, não sei, ali na Zona Oeste, talvez o Diana, lá de Campo Grande. Exatamente. Mais ou menos isso. Se o Diana chegasse na semifinal, botar para jogar na terceira e quarta de cada grupo. Quadrangular extra, opcional. Joga ou não joga, Léo Pinheiro? Não joga. Fica fora. Qual é o ganho disso? Pois é, a Federação só anunciou a premiação ano passado, na semana do campeonato. Até agora, nenhum anúncio, nenhuma informação. Não temos nenhuma premiação em dinheiro, você acaba desgastando fisicamente o seu elenco. Você pode dar um ritmo de competição, pode ter essa questão de competitividade, de dar entrosamento para o grupo, mas é um desgaste físico e psicológico para alguns atletas. Então, não acaba sendo interessante para a maioria das equipes. Bom, realmente. E ainda tem a questão de borderões, ingressos. Isso, isso, isso. Você não ganha, você perde. É isso aí. Realmente, vamos ter que aguardar realmente o domingo para saber o que vai acontecer, né? o Claude Burden, porque a coisa vai ser... Será que sabe que vai ter esse... Será que sabem? Não é possível que não saibam de novo, né? Eu... Será? Eu não duvido de nada. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar amanhã a rodada. Rodada de amanhã, à noite. Aí, terminando, a gente vai saber como é que ficou o grupo C. Terceiro e quarto. Se for um grande, sabemos que não joga. Mas, pelo menos, um vai ficar em terceiro e quarto, a gente liga. Ó, eu quadrangular extra. Como é que vai ser? Vocês vão jogar? Pois é. Se o cara responder sim ou não, beleza. Agora, o problema é se ele responder. O que quadrangular extra? Então, hã? Hein? Oi? Tu, tu, tu. Que nem o cara da JTV. Secretário de Educação. Você ouve bem, secretário? Ovo. Ovo, ovo sim. Ovo, ovo. Ah, alô, alô, hein, alô. Já falaram isso aqui do... Já metendo aqui, é, pois é. Pode falar o nome dele? Não pode, não pode. Não pode. Ouve bem. Ouve bem, né? Você me ouve, fulano. Ovo, ovo sim. Brincadeira. Artilheiro. É, a brincadeira. Mas, qualquer... É, o Pinheiro não perdoa. Mas, realmente, ia ser curioso se a gente ligasse o pessoal. Os caras não soubessem que ia ter o quadrangular. Vale pra ligarmos amanhã e domingo também, né? Exatamente. Quando fechar a rodada, vale a pena a gente ficar sabendo se eles sabem ou não. Brincadeira a gente tem que ficar falando. É, brincadeira. Se sabe ou se não sabe, né? Pois é. Eu não me surpreendo com mais nada. Então, vamos esperar. Aguardemos. Exatamente. As cenas dos próximos capítulos. 7h53 aqui na rádio Fute Rio. É, Série B1 vem aí. Poucas equipes treinando, né, Léo Pinheiro? Só o Larifre e Burguense realizando suas atividades. Parece que o pessoal deve deixar mesmo pra depois do Carnaval, pra começar as atividades, né? É, não só o pessoal na Série B1, não, né? Acho que o Brasil como um todo, o país, isso, começa sempre as atividades, sempre após o período de Carnaval. Começa pra valer, né? Isso, né? Só pelo menos nesse início, costuma estudar bastante, conversar com os treinadores, pra aí começar a montagem do elenco a partir dos desejos desse possível novo treinador. Mas não é só algo da Série B1 do Campeonato Carioca, não, Andres. Acho que é tudo no país, acaba funcionando somente depois do, perdão, da festa do Carnaval. É verdade, e esse ano tem Copa, né? Então passou o Carnaval, só vai se falar, tá ouvindo o Serginho falando, Sérgio Ribeiro, abraço pra ele, ligado aqui com a gente. A impressão minha, ele falando, a impressão minha ou esse ano tá dando a impressão de que nem vai ter Copa do Mundo? Eu falei, Serginho, espera passar o Carnaval, espera dia 15. Vai todo mundo começar a falar, e vem aí a Copa do Mundo, a Copa do Mundo começa agora. E também tem eleição, então, depois da Copa só vai se falar em eleição. E aí o ano só acaba, não começa, ele só acaba. O ano se arrasta, né? Vai ser dessa maneira. Mas de qualquer maneira, todo mundo vai esperar o Carnaval pra começar a treinar, né? Inclusive, é até bom, né? Porque começar a treinar agora pra parar no Carnaval pode não ser uma boa ideia. Mas isso aí, cada um sabe do seu calo a pé. São 7h54 aqui na transmissão As Carioca da Rede, abraçando aqui a galera ligada conosco. O Antônio Landa da Silva também aqui. O Martinho também aqui participando. Não é o Martinho da Vila, mas é o Martinho que tá aqui pra gente. Ele faz 80 anos, né? É? Ele tá completando 80 anos. Verdade, o Martinho da Vila tá fazendo 80 anos, né? Exatamente, devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Chegou aos 80. O homem do canudo de papel. Exatamente. Verdade, grande vascaíno, grande entusiasta de futebol. E um dos personagens aí importantes, sem dúvida alguma. Um intérprete, né? Vila Isabel, né? Como não? E realmente um nome de destaque na música brasileira. E, evidentemente, também aqui com a gente, o Sérgio Souza também aqui tá com a gente. O Sérgio ligado com a gente. Assim como o Ricardo Pimenta, o Antônio Alves, o Luiz Henrique. A Marcele também tá aqui. Beijo pra Marcele. Curtindo aqui nosso Fute Rio na geral. E toda a audiência ligada nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. E que faz conosco esse super programa. Sete horas mais cinquenta e cinco minutos. Hora do nosso bolão. Hora de trazermos aqui. Já? Os palpites. Ah, rapaz, programa bom pra essa rápida. Cinco pras oito. Começou o seu Gabriel. Daquitando. Fazendo, contando. Contando. Vai um, vai dois. Vai um. Cai em um meio. E ponto. Pare! Obrigado, Vogue. Por conseguir estender bem. Ah, calma. Sempre. Calma. Devagar e sempre. Aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. Hora então. Calma que a trilha não é essa. A trilha será essa. Do nosso bolão do Fute Rio.net. Momentos de tensão pra galera curtir. Aqui no Fute Rio na geral. Cabeça mandou? Não, o Renan não mandou ainda. Vou ter que perguntar. Vou ter que perturbar o homem aqui. O homem da água de coco. Natural, inclusive. Aqui no nosso Fute Rio na geral. Jesus. Bom, tragamos então os palpites de Cláudio Burguer. Começando então com Fluminense e Macaia. Dois a zero. Boa Vista. Aliás, Botafogo e Madureira. Dois a um Botafogo. Portuguesa e Boa Vista. Dois a dois. Vasco da Gama e Volta Redonda. Um a zero sofrido. Nove, Iguaçu e Flamengo. Zero a dois. Cabo Friense e Bangu. Nesse jogo. Vou botar... Um a um. Um a um, hein? Bom pro Vasco isso, né? Ah, é? É. E se confirmando, o Vasco conseguindo essa vitória e Cabo Friense e Bangu empatando. O Vasco passa. América e bom sucesso. América e bom sucesso. Puxa, eu vou de um a um. E Rezende e Goitacaz. Rezende esse jogo. Zero a zero. Tá bom então. Meus palpites são o seguinte. Fluminense dois, Macaia um. Pipico guarda de novo. Botafogo dois, Madureira zero. Portuguesa... Ah, 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 ah. Dois. Boa Vista um. Oxi. Agora vai. Vasco um, Volta Redonda zero. Não, dois a um. Acho que o dia já guarda, viu? Dois a um, Vasco. Nove, Iguaçu e Flamengo. Um a zero, Flamengo. Cabo Friense e Bangu. Dois a um pra Cabo Friense. América e bom sucesso. Dois a um pro América. E Rezende e Goitacaz. Dois a zero. Para o Rezende. São, portanto, esses os meus palpites. E que, obviamente, confirmaremos na segunda-feira. E aguardando a enciclopédia de Bolsa Vena Mafra. Hoje de folga. Para trazer também o seu palpite. 7h58 aqui na Rádio Futebol Rio. Hora então do nosso destaque final. Aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Pra você que curte, você que acompanha a transmissão mais carioca da sua internet. Voltando a lembrar. Amanhã, rodada dupla. Aqui na Rádio Futebol Rio. E também estaremos com, no domingo, Cabo Friense e Bangu. Tudo ao vivo. Aqui em futerio.net barra rádio. Só pra você. Hora então do nosso destaque final. Começando com você, Claudio Borger. Sábado e domingo. É teste pra cardíaco. Só mais um. Posso botar mais um destaque? Sim. Segunda-feira. Como diz o outro. Eu trago... Eu trago... Eu trago... O teu CD. Com os hinos. Olha... Ainda tem... Se eu conseguir achar, ainda trago o da portuguesa. Vou te falar que esse do Madureira, cara. Vai ser um senhor achado. Vai ser qualidade. 7h59, Nel Pinheiro. Seu destaque final. Placar Fute Rio. Placar.futerio.net Onde você vai saber primeiro os resultados dessa rodada decisiva da Taça Guanabara. Campeonato Carioca. Nessas duas partidas, principalmente entre Portuguesa e Boa Vista. E Cabo Friense e Bangu. Os duelos diretos dos grupos C e B, respectivamente. Nesse primeiro turno do Campeonato Carioca. Destaque para o Placar Fute Rio. Único com informações em tempo real de tudo o que acontece no cenário interior. Sempre de olho. Léo, um abraço, hein? Até. Cláudio Burger, valeu. Até segunda. Até segunda. Vamos ao parquinho aqui do Nova América? Para ver os falsos patatinhos. Exatamente. Ou não são mais eles? Não tem mais. Não tem mais. Mas tem o parquinho aqui na porta. Então tá bom. Vamos lá no nosso... Boa noite. Crazy Horse também na Roda Gigante e tudo mais. 8h da noite em ponto aqui na Rádio Fute Rio. Estes Cláudio Burger e Léo Pinheiro que estiveram comigo hoje no Fute Rio na Geral. Eu sou o Gabriel Andresos. Sem nada mais a ser noticiado aqui no nosso Fute Rio na Geral de hoje. Agradecendo por você estar conosco e também na nossa audiência até agora. Sempre o nome de Furna 60 anos. Energia que se renova dia após dia. Criativo design. Comunicação com criatividade. E engenharca e construções. Ligue 25801334. Amanhã, 3h30 da tarde. Preleção Fute Rio. América e bom sucesso. E na sequência, coladinho, tem Português e Boa Vista. E domingo, às 5h da tarde, Cabo Friense e Bangu. Campeonato Carioca na veia, papai. É só aqui no Fute Rio.net. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho a todos. Uma boa noite, uma excelente sequência de sexta-feira. Bom fim de semana. E um grande abraço de gol. E da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil. Até a segunda. Aí sei. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net Paixão por futebol. www.futebol.net